Começa, o jogo tá valendo, a tosse que enrola a bola, tocou o atacar no Jefson Já domina, a torcida faz um barulho e o surtecedor vem curtando por aqui o jogador Belezinho Cadê o seu Felipe? Número 4, vamos identificando pra você Gustavo, Gustavo Gustavo tocou no meio, ó Gustavo, recebeu, bateu Bola lançada pra frente, quem perdeu ali, cara do gol foi o Gustavo A bola sobrou, foi o Papaléguas, chutou, tirou de cima, Dalís, não foi do peito Abraço, Matheus Papaléguas, jogou atrás O gol é doido, gol Gol O gol de goleiro, de goleiro também vale, golaço do Vitória Grande Jefferson, Jefferson O Jefferson é um dos goleiros de renome no estado do Acre, sempre participa das competições E vacilaram pra ele, ele chuta muito bem Chegou, bateu, não deu pro Stephenson É o segundo do Vitória, o segundo do Jefferson E ele ficou com as penas na mão O Stephenson ficou com as penas na mão A bola entrou A bola entrou Marinho é quem domina Gesticula Tá perdendo, tocou atrás pro Stephenson Ó o Leonardo Bateu, o Jefferson defendeu Marinho tocou atrás, tá sozinho Vamos ver agora, falta O árbitro não deu Se ele não deu essa falta aí, eu não sei qual é a falta que ele vai dar, viu Tá com o Cafézal, né Cafézal no próximo sábado Por enquanto, a dona do Vitória Olha agora, olha agora, olha agora Olha agora, olha agora Olha agora, olha agora Gol 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 Meia dúzia Meia dúzia Cláudio é o nome dele Dois para o Vitória Descanta o São Felipe É, Jair, é quem não faz É cá, o nome da fé Ele apareceu como elemento surpreendente O Jefferson dessa vez não pôde fazer nada, 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 nada Rolou Conseguiu ficar com a bola Mas o Renes É o Renes no meio Tentou bater Já bateu Fraquinho na mão do Stephenson Já repôs a bola de novo pro Doca O Jefferson saiu Dividiu com ele É dois contra três Lá veio o Vitória Em busca do terceiro gol Dominou com o Renes Renes para o Sulinho Rolou pro Renes Ele roubou Com a bola Com o Pedro Mas o Trânsito Gol Entrou com o gol E tudo é gol Se não vai do jeito Vai na força A bola cruzada por Renes Ele furou O zagueiro ficou tentando tirar Ele chutou Insistiu Chutou Insistiu Até que a bola entrou Três Três Para o time do Vitória Um para o São Felipe A torcida empurra O ginásio balança O Sulinho foi lá comemorar Que jogo Que gol chorado Que gol chorado Perdeu a bola O Thiago Sobrou lá atrás Com o Stephenson Sozinho no campo de defesa Ele avança Tenta encontrar espaço Não tem Não tem Não tem Puxou pra perna esquerda Outra vez com o Thiago Chutou Diz que a bola tocou Na mão Não tocou É perigoso É goleiro linha Vai passando O tailão Passou Bola lá dentro Mas o árbitro Disse que não valeu Que não valeu Que não valeu Leonardo Deu gol Deu gol Golaço Agora que a arbitragem Confirmou Viu Confirmou agora O Leonardo Leonardo Número 7 Aproveitou A bobeira Da defesa Do time do São Felipe Esse aí é o carro Meia dúzia Bola para o Thiago Rolou no meio Bateu Gol 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 O nome dele É time Matheus Pinheiro Ele recebeu No meio De primeira Fuzilou O Jefferson Nem viu Onde ela passou Volta pro jogo Volta pro jogo São Felipe É o segundo São Felipe 4 para o Vitória 2 para o São Felipe O Stefferson outra vez Do outro lado Tá pedindo bola ali O carro Meia dúzia Ele é canhoto Com a perna esquerda Bateu Gol Golaço 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 Ele é canhoto Mas ele arriscou Com a perna direita E ela entrou Tá lá dentro É o terceiro É o terceiro Do São Felipe Acredita Será que dá Será que dá É gol A bola Tá lá dentro Ganha um novo gás A bola desviou A bola desviou No Tailã E matou o Jefferson Desviou Desviou E matou o Jefferson A bola rasteira Chutada pelo Thiago O Thiago bate forte Bate de direita Bate de esquerda E lá vai o São Felipe De novo Olha o São Felipe Outro chute do Thiago A bola desviou Agora Bola sobrou com o Thiago Pra cá Pra lá Bateu Em cima Da defesa Lá vem o jogador Que é o Pra lá Pra cá Não foi nada Arrubou com o jogador Que é o Jefferson O Stephens Domina o goleiro Pra no meio Colocou agora Por Toninho Bate Entrou É gol 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 De empate O nome dele O nome dele é Matheus 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 Pinheiro Ele entrou agora Fez dois gols Fez dois gols Matheus Pinheiro Ele mostra Número um Nas costas O jogo tá empatado Quatro para o Vitória Quatro para o São Felipe Isso é gratificante Isso é o fermento Que nos move Olha o São Matheus ali Acabar Acabou Quatro para um lado Quatro para o outro Que empate heróico Foi buscar forças De onde não tinha o São Felipe Quatro para um lado Quatro para o outro Vamos agora para a prorrogação Daqui a pouco tem mais emoção Na sua tela Glorioso Do time do São Felipe Começou o jogo Tá aí o Lucas Foi quem fez o toque inicial Ela subiu o outro jogador Que é o Matheus Domina Foi puxado pela camisa Mas conseguiu bater É o Jefferson Óbvio os braços A bola passou pela lateral Entrou e fez dois gols Jogo Retorna o jogo Jair É o Jefferson Recebeu ali meio no fogo Do Sulinha Sulinha tocou Bola batida Fraquinha E acaba o primeiro tempo Da prorrogação Passou rapidão É lembrando Passou rapidão É porque lembrando Jair Que é corrido agora né É agora é corrido Agora é corrido Não tá parando o cronômetro Então é por isso que Não é cronometrado né Exatamente É cinco minutos corrido né É justamente por conta do cansaço Então o pessoal Seiscentos e sessenta e nove internautas Ao vivo conosco Aqui nesse momento da transmissão Estão transmitindo Jair Segundo tempo Vamos para o segundo tempo Da prorrogação Quatro para o São Felipe Quatro também para o Vitória Quem fizer Quem fizer Pode levar Quem levar Vai jogar a decisão Contra o Café Zal No próximo sábado Aqui mesmo Na quadra Urino Brito Em cena Madureira Capital Nacional do Mandim Olha o Lucas O Lucas é quem domina Foi para o individual Bateu com a perna esquerda Esforçou-se por ali O Jefferson defendeu O que seria um gol de desempate Do time do São Felipe Lá vem o Leonardo Ele passou pelo primeiro Tem três na marcação Ficou congestionado Obrigatoriamente teve que retornar Recomeçar tudo Voltou lá com o Sulinha O Canhotinho Achou sozinho lá O Rennes no meio da Confusão Mas perdeu Já volta Toca aqui com o Leonardo Tem a sete O Jefferson Homem de confiança Lá atrás O goleiro Linha Sulinha na outra vez Atravessou com o Leonardo Ele domina Tocou no meio Perdeu a bola Mas o Sulinha já pegou Ficou Aí o contra-ataque É hora de arriscar Vai começar tudo lá atrás Com o Jefferson Ele arrisca O Stepherson O Stepherson pegou Tentou surpreender Ele é bom Vai entrar Ele é bom Gol 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 Golaço Golaço O que é você Futebol O que é você Esporte O que é você Vestido O que é você Coincidência O Jefferson Fez dois Do Stepherson No minuto final Da prorrogação Ele devolveu Com juros E com correção monetária A bola que ele queria A bola que ele precisava O passaporte Para o São Felipe Para a decisão Dois o Jefferson fez O Stepherson Só precisou fazer um É o gol da virada É o gol do título É o gol da redenção É o gol da passagem Para a final É o golaço Não perde o fim do jogo A torcida perde o fim do jogo Mas o Vitória ainda acredita Acabou É o São Felipe Na decisão Perde por quatro E o time foi buscar Fez quatro a dois Quatro a três Quatro a quatro E agora na prorrogação Fez cinco a quatro São Felipe Cafézal No próximo sábado Muita emoção aqui Sena Madureira Mas o que eu estava falando Agora há pouco Aqui no início da transmissão Eu já milito no esporte Só há trinta anos Só Sena Madureira Sempre foi A capital Estadual Do futebol de salão Isso aqui Só ratifica Só confirma Que Sena Madureira Pulsa Futebol de salão Parabéns Obrigado Jair Obrigado Olha Sena Madureira Pulsa futebol Já vem futsal Aqui em Sena Madureira Sempre foi muito forte Nós somos campeão 2018, 2019 Aí vem a pandemia Deu uma parada Mas agora voltamos Com toda a força Isso aqui é um campeonato Municipal Não é estadual Eu quero até O jogo está rolando aí Eu quero agradecer Aqui a presença de vocês São profissionais Quero Parabenizar Toda a população De Sena Madureira Está prestigiando em peso Aqui Para você ver aqui Como é que é o nosso caldeirão Aqui hoje Teve que fechar os portões Porque não coube tanta gente E é porque é só a semifinal Imagine quando tiver final Vamos lá Vamos lá Vamos lá